RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? O que vamos fazer nesta aula é calcular o valor médio da nossa função no intervalo fechado de zero a 3. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Lembrando que nós já falamos a respeito deste assunto em aulas passadas. Então, qual é o valor médio da função neste intervalo? Para descobrir isso, primeiro vamos colocar um plano cartesiano aqui, ou seja, o eixo x e o eixo y. E aí, eu tenho 0, 1, 2 e 3 aqui no x. E vou colocar uma escala diferente aqui no y, colocando 0, 5 aqui e 10 aqui. E aí, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 no eixo y. E substituindo valores deste intervalo nesta função, nós vamos ter que zero ao quadrado vai dar zero, mais 1 vai ser 1. Então, o ponto é esse. Se substituirmos 1, vamos ficar com 1 ao quadrado mais 1, que dá 2. Então, o ponto aqui. Substituindo 2, vamos ficar com 2 ao quadrado mais 1, que vai dar 4 mais 1, que é igual a 5. Então, o ponto está aqui. Pegando o 3 e jogando na função, nós vamos ter 3 ao quadrado, que dá 9, mais 1, que dá 10. Então, esse é o ponto . Vai ser algo mais ou menos assim. Claro que eu só estou pegando a parte do primeiro quadrante, porque só estamos considerando valores para x de zero até 3. Esse é o gráfico da função y igual a f . E o que nós queremos saber é o valor médio da função de x igual a zero até x igual a 3. E uma maneira de pensar nisso é aplicar a fórmula que já conhecemos. Mas, além disso, é importante pensar no que a fórmula representa. O ideal é não memorizar, mas sim entender o que está acontecendo. Então, o valor médio da função vai ser a integral nesse intervalo, ou seja, a área sob essa curva, ou seja, a integral de zero a 3 de f , que nesse caso é x² mais 1, dx. E aí, nós pegamos essa área aqui e dividimos pela largura do intervalo, que nesse caso é 3, que vai ser a mesma coisa que multiplicar essa integral por 1 terço. Agora, a gente precisa avaliar isso aqui, né? Então, vamos ficar com 1 terço, que multiplica a integral de x² mais 1, que vai ser x³ sobre 3 mais x. E avaliamos isso de zero até 3, ficando com 1 terço, que multiplica isso aqui, sendo avaliado nesse intervalo. E substituindo o 3, vamos ficar com 3³, que dá 27, e dividido por 3 dá 9. Então, 9 mais 3, e subtraímos isso colocando o x igual a zero. E aí, isso vai dar zero. E aqui também, então, menos zero. E isso vai ser igual a 1 terço vezes 12, que é igual a 4. Ou seja, esse aqui é o valor médio da função. E o que isso significa? Significa que o valor médio da função está aqui, e ela assume esse valor entre 1 e 2. Como eu não sei qual é, eu vou chamar esse x de c. E claro, esse é o Teorema do Valor Médio para Integrais. E mais à frente, nós vamos estudar isso mais a fundo. E você pode ver que esse ponto parece estar na metade da curva, né? Claro, a minha escala nem está tão perfeita assim, né? Mas se você fizer direitinho, você vai ver que ele está exatamente no meio. Se você pegar essa altura e construir esse retângulo aqui, você vai ver que essa área é a mesma área sob a curva, porque nós temos a altura média vezes a largura. É a mesma coisa que a área sob a curva. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!